Oi gente, hoje eu vim falar sobre 10 momentos da segunda temporada de Outlander, dos meus top 10 de momentos favoritos. Lembrando que já tem os 10 momentos da primeira temporada, eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. É só você ir lá e assistir. Então, vamos ver esses momentos? Mas antes, se inscreve no canal e curte o vídeo. 10. A Claire volta pros tempos, pros tempos atuais dela, né? Não o nosso tempo atual, o dela, de 46, 7, não sei. Ela volta pro tempo atual dela e é bem... Já assim, ó, começa assim, mó tenso, porque você quer saber o que levou ela a voltar e nisso a gente tem que assistir toda a temporada pra saber o que aconteceu, né? A gente vai ver isso. É o Jamie que faz ela voltar e é muito triste que ela volta e quer saber o que aconteceu com o Jamie. Ela procura em todos os cantos o que aconteceu com ele, só que ela não acha, porque ele era um ninguém, né, gente? 9. A Claire conta pra filha dela toda a história, toda a verdade dele. A filha dela acha que ela é louca e a gente quer dar na cara da filha dela por achar que ela é louca. Mas pensando bem, se eu fosse a filha dela, ela ia falar que minha mãe também tava doida. O que fazer nessa situação, não é? Louca! 8. Quando a gente, a gente, eles descobrem... Quer dizer, quando eles descobrem que o Randall tá vivo. Uma coisa que me deixou bem cismada é por quê? Na primeira temporada, a Claire tava nem aí de matar o Randall, né? Por causa de todos aqueles acontecimentos. Ela falou, bata esse desgravado. Ela ficava, mata ele, mata ele. Só que aí na segunda temporada, ela foi e lembrou. Epa, se ele não... Se ele morrer antes de ano tal, o Frank não vai viver. Mas por que ela não lembrou disso lá na primeira temporada, gente? Ela foi lembrar disso, justo agora, que o Jamie tá com sangue no olho pra matar o cara? 7. O Colin e o Dougal morrem. Não na mesma hora, não no mesmo episódio. Em momentos diferentes. O Colin morre por causa, acho que, da doença dele, né? Que ele vai ficando cada vez mais pra cá, cada vez mais debilitado, até que vai e morre. E o Dougal morre porque ele ouviu metade do plano, da Claire, mas do Jamie. E acha que os dois são traidores e tal. E o Jamie acaba matando ele. 6. O parentesco do Frank. Quando a gente descobre que o Frank não é descendente do Randall, mas do irmão do Randall. E é muito legal porque, cara, tadinha, né? Tadinha dele, morreu, coitada. E a Mary lá, grata. O mínimo que ela... Devia ter feito. Aquele homem... Aquele Randall não vale nada. 5. Quando a Claire mostra que ela tá traumatizada de guerra. Ela fica vendo o povo treinando e vai fazendo paralelo com a época dela de guerra. Com os amigos que ela fez na guerra e com os amigos que ela perdeu na guerra. E ela vai ficando meio reclusa. Ela vai ficando meio abalada por causa disso. E o povo vai percebendo que ela não tá bem. 4. A dama de branco. Que eu ri muito porque o Jamie vivia num puteiro lá pra conversar com o príncipe, né? Só que lá as mulheres ficavam dando em cima dele e o povo ficava estranhando porque ele não queria ir lá pegar as mulheres, né? Aí o que ele falou? Inventou que a mulher dele era bruxa. E por isso que ele não podia pegar ninguém ali porque senão a mulher dele é uma suaz mulher. E todo mundo ali passa a conhecer ela como dama de branco. E é engraçado que depois até o rei fica sabendo desse negócio de dama de branco e manda ela fazer um julgamento lá escondido por causa disso. 3. É uma cena que me chocou e fez eu ficar com mais ódio do Randall ainda. Mais ódio do que eu já tinha. Que é... Ele estuprou o Fab, o Fargus. Né? Que é aquele menininho que o Jamie mais a Claire acabou adotando. E ele foi roubar um perfume ali do quarto do Randall pra dar pra Claire. E o Randall pensou que ele tava ali pra prestar serviço. E acabou estuprando o menino e eu fiquei horrorizado com isso. E o menino lá chorando por causa disso, tá? De cortando pra Claire e eu ficando horrorizado com isso. 2. A Claire quer voltar pro passado quando ela descobre que o Jamie não morreu, que o Jamie tá vivo e... Quer dizer... Oi? Não. Que o Jamie não morreu na guerra. Que o Jamie saiu de lá vivo e... Ele morreu na tempo dela, né? Mas lá ele ainda tá vivo. Ele não morreu na guerra. E ela quer voltar pra encontrar com ele. E aí essa é a trama da terceira temporada, tá? 1. Que é a cena que me fez chorar. Que é a cena que me deu aquele nózinho na garganta. Que foi a cena que a Claire perde o bebê. E foi engraçado... Não a cena, mas a minha situação com a série. Porque eu sabia que a Claire ia voltar pro... Eu assisti o primeiro temporada e ela falou Tô grávida. Só que ela não tinha barriga. E no decorrer da série, a gente vai vendo a barriga dela crescer e crescer. E eu até postei no Twitter, perguntando Gente, o que aconteceu com a barriga da Claire? O que aconteceu? Ela voltou pro futuro e diminuiu? O que aconteceu? Só que eu não dei conta de que ela poderia ter perdido esse bebê. Então, acontece lá. Eu tava assistindo esse episódio que ela perde o bebê. E no começo dele eu postei no Twitter, perguntando o que tinha acontecido com a barriga dela. Quando acabou esse episódio, eu fiquei... Agora eu sei. Eu tô muito abalada, muito triste com isso. É muito triste mesmo. Ela lá agarrada com o cadáver do bebê. Ela vendo ali, contando pro Jamie como é que o bebê era. Ela sendo recepcionada ali na casa dela, os criados todos chorando. Porque todo mundo ali gostava dela. O Fuggles foi lá atrás dela. Deu flor, pediu pra ela voltar pra casa que ele tava com saudade. Então, foi uma cena muito bonita. Foi uma história ali muito bonita, gente. Eu chorei muito. Foi muito triste. Bom, esses foram meus 10 momentos da segunda temporada de Outlander. Então, diga aqui nos comentários quais são os seus momentos favoritos, tá? E se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de Outlander. Fala, olha, assiste esse vídeo. É muito bacana. Ativa o sininho pra receber as notificações. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente.